Beline, muitos criadores, inclusive eu, acham que você meio que desanimou e tal, e meio que você desandou devido a algumas tretas que você entrou, né, de confusão. E, ao meu ver, de muita gente, hoje em dia era para você ser o número um da parada, em relação à criação, porque essa parada de mídia de YouTube, de negócio de pitman, mas estourou com você, assim, tinha uma galerinha que falava de cachorro e tal, mas o pitman estourou com você, eu acho que você foi o primeiro. Se teve alguém que, antes, me desculpa, mas eu não conheci. Eu também. Conhecemos primeiro você. E foi para casa. Você teve algum momento, assim, que você deu uma desanimada, que você segurou o pé e falou assim, pô, cara, vou... Porque a gente reparou que você meio que deu um tempo de fazer alguns vídeos e tal, e você era o cara que, hoje em dia, na criação de Pitman, eu acho que você era para estar aí, tipo o Lucas Pit, né? Vendo um cachorro a 20 mil... Eu sou um cara que... O que é que houve? Eu costumo criar alguns, assim, jargões e alguns termos, né? Eu acho que todo YouTuber, ele passa por uma situação chamada depressão digital. Tipo uma crise existencial. Não, a depressão digital é uma depressão que você entra de conteúdo. Você acha que já falou tudo o que deveria falar. E aí, para você não cair no ridículo de ficar rolando no chão e mordendo osso, você acaba parando de gravar vídeo. Aí você me aperta. Não, você acaba parando de gravar vídeo. O dia que eu tiver aqui, botar uma câmera no chão e ficar lavando o quintal, acabou o meu canal do YouTube. Entendeu? O dia que eu ficar rolando no chão, mordendo, pô, ficar de quatro com o cachorro, ele vai cruzar comigo. Você é maluco? Não dá. Para mim, não dá, irmão. Entendeu? Eu já estou velho, barbuda branca. Então, tipo assim, se não for para trazer um conteúdo bacana, verdadeiro para vocês, eu prefiro ficar sem gravar vídeo. Então, o que é ser o primeiro? Ser o primeiro, eu acho que quando eu faço um vídeo falando do Monster Bunny, essa treta, isso sacode a internet. O Brasil inteiro fala disso. Então, se não ser em primeiro, é ser segundo ou terceiro, para mim, está bom. Se eu estou fazendo barulho ali, dando o meu recado, e não é treta. As pessoas interpretam como treta, porque quando você mexe no bolso de muita gente, quando você atrapalha os interesses de alguém, aquilo passa a ser treta. Mas, na verdade, você está falando a verdade. É com certeza, tudo o que você fala aí, irmão... Não que eu seja o dono da verdade. Não que eu seja o dono da verdade. Passa o nego falar. Passa o nego falar. Nego e manda o negócio lá do Nordeste, do Norte. Mas, calma aí, antes da gente entrar na treta, então você teve uma depressão digital? Eu tive uma depressão digital. Eu achei assim, falei assim, cara, eu acho que eu já falei tudo, que eu tinha para falar, eu vou dar um tempo de falar. Eu vou ficar calado. Eu acho que talvez o Alex vai vir aqui, né? Vai, vai. Talvez o Alex possa importar essa ideia minha e ele pensar um pouco sobre... Porque ele também ficou um tempo... É, que ele também teve algo parecido com você. Eu ficava... E eu percebia... Eu e Belin não, e Pedrão comentamos o seguinte, cara. De repente, se você vem naquela pegada que você estava gravando vídeo direto e tudo, cara, quando você se candidatou, se você estivesse naquele... Aglutamento de dão de bochada. Eu acho que você... Uma sacanagem, cara. Não, eu vou te falar, cara. Até... Olha, talvez se eu tivesse ganhado para deputado, talvez os meus projetos que hoje vão me deixar milionário, talvez não acontecesse. E eu ficaria ganhando um salário de vinte e poucos mil. Que não é muito longe do que eu ganho até como policial. Entendeu? Hoje eu ganho 14 mil reais. Um deputado ganha vinte e poucos mil. É mais, mas se eu botar Belin e Esbu, aí estouro muito mais do que um deputado. Então, tipo assim, não é pela grana. Era pelo trabalho que eu queria fazer. A voz que eu ia ter. É, você sempre bateu muito nessa técnica. Porque você não vivia esse cachorro. Eu estou com 51 anos. Pô, eu tenho uma vida boa, confortável, de vir pra caramba. Já tirei minhas ondas, dei de carrão. Eu não ligo pra muita coisa. Sabe? Eu quero deixar... Eu quero ser lembrado. Cada vez que falar do Maurício Belinio, quando eu me for, eu estou vivo. E eu já falei que eu quero escrever na minha lápide lá. O dia que eu morrer... O dia que eu morrer, o Renata está aqui. Eu já falei pra ela. Eu quero que ela escreva lá. Eu não estou aqui. Porque eu não vou estar lá. E eu acredito na imortalidade da alma. Então, eu não estarei lá. E cada vez que vocês falarem de mim, eu estarei vivo. É verdade. Porque se a gente parar... Deixar o seu legado... Se a gente parar pra pensar, em duas, três gerações, ninguém vai lembrar da gente. A gente já não fala mais dos nossos tataravós, dos nossos bisavós. Então, a gente repercute enquanto a gente deixa de legado. Então, eu quero deixar legado. Ser deputado seria talvez deixar um legado. Verdade. Não foi possível? Bacana. Eu sigo fazendo o meu trabalho. Então, sinceramente, eu não ligo pra ser o primeiro. Se eu vou ter um milhão de seguidores, eu não ligo pra isso. Eu não faço... Eu, Maurício Bellini... Nunca farei assim. A pergunta que eu fiz não foi no sentido de você se manter como o número um e tudo mais. Não foi isso, não. A questão mais foi assim... Ter parado de fazer conteúdo. Não, além de ter parado de fazer conteúdo, o que muitas pessoas falam foi o seguinte, você meio que desviou da criação e entrou muito de cabeça nas tretas. Entendeu? Aí ficou como treteiro. Isso daí... As pessoas tendem a falar isso porque quando você tem voz e eu acho que eu tenho voz e você... Não, muita... E você fala alguma coisa e aquilo cria uma polêmica. Sabe qual é a diferença? É o que ele falou. O pessoal gosta ou não gosta. Estava falando com ele pra aqui, quando estava falando com ele aqui é o seguinte. O pessoal me chamou e falou assim, porra, Bellini, o que é que o Bellini fez? O que é que o Bellini cria? O que é que o Bellini... Porra, quando você abre a boca pra falar uma coisa, o seu conhecimento é tão grande que você, porra, que é idiota... É muito engraçado o cara falar assim, o que é que esse cara está falando? Estava falando isso pra ele aqui. Como é que está falando de mim? É que nem o cara que acha que Deus não existe, mas está lá falando que Deus não existe. Pô, você está falando que tem uma coisa que não existe. Então já passa... Os caras... Mas tipo assim, do seu conhecimento que você está falando aí é notório que você está... Tipo assim, então, ó, hoje eu crio... A tendência é parar de criar mesmo. É cada vez criar menos. Isso deu por causa do desvalorização. Não é só isso. Banalizou, né? É porque eu estou ficando velho. Também que dá trabalho, né? Eu estou ficando velho. Eu não quero ficar limpando bosta de cachorro a vida inteira. Eu quero poder viajar com a minha esposa. Eu quero poder curtir o meu dinheiro. E eu não quero ter um cara lá, pagar um cara, pra ficar limpando as bostas do meu cachorro. E ele fala, vai lá, tira fulano. E bota o cachorro no passeador, fica correndo. Agora prende, tira ciclano. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não preciso fazer isso. Eu já deixei um legado. Se pra estar na mídia eu preciso ter cachorro e bosta pra limpar, então eu vou sair da mídia. Eu vou sair da mídia. Eu quero... Eu vou fazer medicina veterinária ano que vem. Meu canal vai continuar tendo conteúdo de medicina veterinária, de suplementação... É, você sempre vai ter o que dizer que o teu canal é de conteúdo. É de conteúdo de farmacologia. Nem todo vídeo... Acho que 80% dos meus vídeos não aparece cachorro. É verdade. E tem muita audiência. Galera, agora é a hora do bicho pegar, hein? Agora é a hora da pergunta. Espanca mesmo. Se não quer calar, vou deixar o Pedrão fazer até a pergunta. Eu? É, vou... O Batman jogando pro Robin. Você tá muito calado hoje. Só ele. Hoje tá pouco participativo. Faz a pergunta dos melhores aí pro cara. Não, aí você vai me apertar. Porque é o seguinte, galera, é tanta treta que o Belenice se meteu que a gente nem sabe pra onde começar. Meu Deus do céu. Passou aí, falou aí uma coisa dos pedidos trepados. Quando ele fala assim, mas não deu o nome, eu já fico com medo. Quando ele fala assim, ah, treta. Eu já fico com medo. Foi tanta treta que eu me lembro que você se meteu, cara, que eu não sei nem pra onde começar. O Gordinho Marilda. O Gordinho Marilda, é claro. Fui tampar na porrada com os caras lá. Não teve mais o quê? Teve o Liu Kobe, que teve tanta briga. Cara, eu vou saber o seguinte, que... Que... Que que você tem, cara, que chama tanto pra você essa... Ou você gosta? Essa região que você gosta? Eu acho que no fundo... O que te motiva pra... Cara, esse negócio... O mundo tá mudando, né? O mundo é maridal, né? Então, eu sou um cara exótico, né? Um cara grande, barbudo, sei lá. Os caras gostam, né? Barbudo. Aí os caras ficam excitados comigo e ficam... Aí você é o seguinte, bota... Vai lá. É casão mesmo. Esse dia aí, ele botou uma fotinha lá de pijaminha. Outro dia, no grupo, tu não falando. Rapaz, eu gravei vídeo de pijama. Nego sabe, né? Aham. É isso que eu tô falando. Ah, eu sou um cara normal. Um cara povão. Então, quando eu tenho que falar, eu falo mesmo.